Música Muito bem, você acabou de conferir lá o trabalho do Paulinho Sipo Lá próxima Coca-Cola, eu já estou aqui no Hospital Vale do Guaporé Pra conferir, tentar falar com o bombeiro sobre o estado de saúde Dessa vítima de um acidente de trabalho, provavelmente um esmagamento Por conta de uma queda de um caminhão sobre um trabalhador As viaturas estão aqui, nós vamos tentar buscar as informações Você que acompanha nesse momento a nossa página Deixa eu ver se o Caleb fala com a gente, Caleb, só um tempo Sargento Ítalo está por aqui? Vamos aguardar o Sargento Ítalo, porque foi um acidente de trabalho Numa oficina de máquinas pesadas aqui em Pontes Lacerda No final da tarde dessa sexta-feira, começa a chover Nós já estamos no Hospital Vale do Guaporé Aguardando apenas o Sargento Ítalo, pra que ele possa falar conosco Sobre o que aconteceu de fato, né? Não temos a identificação da vítima Não vamos revelar qual é a empresa Porque o dono, inclusive, pediu que não expusesse a imagem da empresa Foi um acidente, com acidentes pouco pode se fazer Mas o dono quer preservar Então nós agradecemos aqui o contato dele Pra que não fosse falar do nome da empresa Vamos ver aqui se já tem alguém por aqui Pessoal da imprensa, também os amigos Sargento Ítalo ainda está lá dentro Ajudando no socorro, nos primeiros socorros dessa vítima A informação que nós temos é que é um homem E provavelmente o caminhão tombou ao lado dele Está aqui Sargento Ítalo Está aqui Falar uma palavra com a gente, Ítalo Ítalo, que tipo de ocorrência vocês encontraram por ali? Tivemos a situação de um homem, trabalhador, mecânico Houve ali a saída do calço do macaco do caminhão E o estribo prendeu o peito dele Os outros colegas de trabalho conseguiu no braço Levantar, abrir espaço pra retirar ele lá de baixo Teve essa contusão torácica Está com dificuldade respiratória Mas ainda assim consciente A gente conseguiu estabilizar ele na prancha de resgate Já está em atendimento médico Ele foi atingido na cabeça também? Felizmente não Ele está com a dor localizada no tórax Por causa da compressão da queda do caminhão Muito bem, Sargento Ítalo por aqui Obrigado ao Corpo de Bombeiros pela presteza De atender a imprensa A informação é que o homem está com algum ferimento toráxico Pois o calço da cabine acabou cedendo E a cabine caiu sobre ele Mas ele foi encaminhado com vida Tem dificuldades pra respirar Não sabemos ainda Não podemos precisar clinicamente se ele corre risco de morrer Mas a verdade é que foi um acidente registrado E chega a informação nesse momento que a serra Aqui de Pontos da Serra, a serra da Borda, não é isso? Está pegando fogo E graças ao papai do céu A chuva está vindo Pra amenizar o que poderia ser uma tragédia maior O final de semana Começa de maneira Muito tensa Para as unidades do Corpo de Bombeiros Nós vamos nos encaminhar pra lá E se tiver alguma informação adicional A gente vai trazer pra você Obrigado a drogaria econômica Com medicamentos de até 95% de desconto Ali na Avenida Marechal Rondon Muito obrigado também Ao Rápido Cara Aplicativo de mobilidade urbana Quer matar a sua fome? Vai de Uai Rango Baixe agora Google Play e Apple Store E atual modas Tudo do mundo da moda country Pra você mamãe Pra você papai Pra criançada Tem de tudo lá Eu sou Mauro Fonseca As imagens são do Nailton Alves Esse é o canal diário O tempo todo com você